Os empregados que tenham dependentes com deficiência que exijam cuidados permanentes poderão acompanhá-los às consultas médicas no limite de 12 dias por ano sem prejuízo de sua remuneração mediante atestado de qualquer instituição médica. Nesses casos, as empresas também concederão um auxílio mensal equivalente a 20% do salário normativo por dependente nesta condição mediante apresentação de declaração médica sobre a deficiência. Não estamos prometendo nada, mas é uma tentativa que o Pereira e os negociadores vão levar para a bancada patronal. Vamos torcer para que tenhamos sucesso. Gostaria também que comece a parquete de vocês, que é o Otávio, que é o auditório do sindicato. É um prazer enorme estar aqui, bem na rada cheia, uma assembleia. Sexta-feira a noite, vocês esforçam aqui a correr atrás, porque é mais importante durante a campanha salarial. Mas eu falo só rapidamente do principal índice nosso, para balizar o nosso reajuste para ir para frente, que é a inflação. Agora pela manhã o IBGE lançou a inflação de agosto, que é o INTC, que é o nosso campanha salarial. Ele foi de 0,18%. Então a gente tem acumulado aí 5,43% de inflação de novembro até agora, até agosto. Então ainda falta a inflação de setembro e outubro acontecer, que a inflação primeiro tem que passar o mês, depois a gente mensurar isso. Então a gente imagina aí que a inflação tem uma previsão na casa de 6,3% para a nossa data básica, primeiro de novembro. E eu reposto que é a palavra do nosso companheiro e presidente Pereira, que o mundo passa por uma situação bastante diferente da minha vida antes de 2008, e se ele passa por essa situação, o problema é justamente o aluno salarial. Foi promovido na Europa e nos Estados Unidos, porque o problema no mundo hoje não é a falta de produção, é a falta de salário. As empresas hoje são bastante produtivas, a gente vê hoje no Brasil que os pátios estão cheios, porém o problema é o salário, que ainda é baixo no Brasil e boa parte do mundo. Estou falando isso por quê? Porque na Europa e o salário a gente tem que botar isso em evidência, que o Brasil não enfrentou graves problemas de 2008 para cá, foi justamente porque o movimento sindical se uniu, as categorias foram atrás de maiores salários, garantiram que o Brasil tivesse um consumo maior, garantindo que a produção fosse consumida. Então a participação de vocês, o Italo de Guarulhos e região, é importante não só para vocês, mas para a economia como um todo, porque quanto mais avançarmos na renda, a gente consegue que a indústria do Brasil, o Brasil como um todo, consiga avançar e a classe trabalhadora também. Não vou ler todas as clausas, vocês já sabem de qual está Tiago, tem o que a senhora falou aqui, 162 clausas, a convenção hoje tem 100 clausas, nós vamos levar para a negociação a 162, a negociação da 162, agora só a força que está ou não, depende muito da nossa força de negociação, que é a força de negociação, depende da força que cada um de lá fala, tá certo? Quem está de acordo com a pauta que vamos entregar, dia 9 da FIER, 9 e 10, vai ser entregue a um grupo patronal, quem está de acordo, levanta o braço, por favor. Quem é contra, quem são os tem?